Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre o chamado cordão ou funículo espermático. Esse cordão espermático é uma ligação entre as gônadas masculinas, os testículos, e o corpo do indivíduo. Esse funículo espermático está localizado, então, no interior da bolsa que pende ali no meio das pernas, que é o chamado bolsa escrotal ou simplesmente escroto. Vamos dar uma olhada no modelo que representa essa estrutura? Bem, temos aqui, então, a representação da bolsa escrotal. No interior da bolsa escrotal, nós temos os dois testículos. Aqui, representados por essa cobertura amarela, que é uma região chamada túnica vaginal do testículo, que nós vamos ver melhor num outro modelo em corte. Ao lado desses testículos aqui, nós vamos ter o chamado epidídimo, local onde vai acontecer o amadurecimento, a maturação, o armazenamento e o eventual descarte dos espermatozoides produzidos nessa região. Podemos ver também que essa região vai continuar nesse canal que está aqui, indicado em marrom, aqui e aqui. Esse canal é chamado vas deferens ou ducto deferente. É por ele que os espermatozoides vão ser levados para o meio externo durante a ejaculação. Podemos ver também que, associado ao testículo, nós vamos ter duas camadas musculares extremamente importantes. Essa aqui representa as fibras de um músculo chamado cremáster. Esse músculo vai estar associado com a contração do testículo aqui e a aproximação dele do corpo do indivíduo. E, mais externamente, temos um outro músculo chamado de dartus. Esse dartus vai fazer o encolhimento do escroto, da bolsa escrotal, para ambos os casos, para controle de temperatura. Separando os dois testículos, nós vamos ter um septo, aqui indicado em verde. E, presente ainda nesse funículo ou cordão espermático, que é essa região aqui de cima, não é isso? Nós vamos ter um conjunto de vasos e nervos. Esses vasos, aqui indicados em azul, veias, e em vermelho, as artérias, formam o que a gente chama vasos do cordão espermático. Essas veias que estão aqui vão formar o que a gente chama plexo pampiniforme. E vão ser importantes para o controle da temperatura também, conforme eu vou explicar num próximo vídeo. Bem, vamos dar uma olhada agora nessa estrutura, num corte diferente, mais próximo da realidade. Se nós formos olhar essa estrutura em corte, nós vamos ver algo assim. Bem, vamos começar, então, de fora para dentro. Externamente, nós temos um epitélio, chegando nesse epitélio, uma série de glândulas sudoríparas. Então, aqui temos as glândulas representadas em azul. Próximo ao epitélio, nós vamos ter o músculo d'artus, que é esse que eu indiquei para vocês aqui, mais externo. Depois, nós vamos ter uma camada muscular oblíqua, chamada fáscia do músculo oblíquo externo. Aqui está representado o músculo cremaster. Depois, nós temos aqui, em cinza, uma nova camada muscular, que se chama fáscia transversal ou fáscia espermática interna. Depois, nós vamos ter a túnica vaginal, na sua camada parietal, que aqui está indicada em vermelho, mas que no outro modelo estava indicada em amarelo, não é isso? Depois, mais internamente, nós temos um espaço virtual que está ladeando duas camadas vaginais viscerais. Então, essa vermelha, a vaginal parietal, e essas duas aqui em verde, com espaço no meio, são as vaginais viscerais. Mais internamente, em laranja, aqui, nós temos uma camada chamada de túnica albugínea, que é formada por uma série imensa de fibras de colágeno com arranjo tridimensional. Mas, para dentro, nós vamos ter os septos testiculares, que vão separar essas regiões que estão aqui, que são os lóbulos testiculares, onde vão ser produzidos os espermatozoides no interior desses túbulos aqui em corte, chamado túbulos seminíferos. Bem, pessoal, é importante lembrar que a estrutura do testículo é muito mais complexa que a estrutura, por exemplo, da gônada feminina, o ovário. Por que isso? Porque o testículo, no caso nosso, dos primatas, ele está localizado externamente ao corpo, e ele fica muito sujeito a problemas, por exemplo, a impactos, a mudanças de temperatura. Então, por isso, ele tem essa série de camadas para controlar a sua, para proteger e para controlar, para fazer com que as suas funções ocorram, que seria, no caso, a principal delas, é a produção de testosterona, no caso das células de Leidig, e a produção de espermatozoides viáveis através de uma associação entre as células de Leidig e as células de sertólio na parede dos túbulos espermáticos. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Até a próxima e muito obrigado! E aí E aí